Boa noite a todos, hoje chegamos à parte final do livro A Lei. No último vídeo nós falamos que muitas das vezes quando alguém é eleito para algum cargo eletivo, na sua campanha o seu discurso era um, mas quando assume por ignorância do cargo que ele assumiu ou por ter mentido mesmo, passa a agir de uma maneira completamente diferente do que aquele homem da campanha. Até parece que são dois homens diferentes. E o povo que antes era consultado, era sábio, que sabia escolher, agora ele retorna à sua passividade e perde a vocação para a liberdade. Prefere que o Estado diga o que ela deve fazer do que ela mesmo buscar as suas vocações. O povo mesmo buscar individualmente cada um a sua vocação na vida. A função da lei é impedir que os direitos de consciência, ideias, vontade, educação, sentimentos, trabalho, comércio, talentos, prazeres sejam usurpados. Vamos pegar aqui os direitos de consciência. O que eu gostaria de fazer, o que é bom para a minha consciência, eu teria o direito de fazer isso. Se eu tenho a minha consciência baseada na fé da igreja, baseada na fé da igreja. Se não, também teria esse direito de fazer isso. Mas, obviamente, não prejudicando outras pessoas. A nossa educação, hoje, é o Estado que diz o que cada criança deve aprender. Mas, será que realmente é o que cada família deseja que seus filhos aprendam? Esse é um ponto interessante a respeito disso. Trabalho. Nós buscamos o nosso trabalho e temos esse direito. E isso nós, pelo menos no nosso país, nós temos esse direito ainda. De, se não estivermos satisfeitos com o nosso trabalho, buscar outro tipo de trabalho. Tanto que nós não gostemos dele porque ganha pouco, ou porque não nos identificamos com esse trabalho. Nós temos isso. Infelizmente, às vezes, não mudamos porque não achamos um que nos dê um benefício maior naquilo que a gente gosta. Ou a pessoa, por exemplo, ela é escritor, ou ela é artista, mas não consegue viver daquilo, da música, não consegue viver daquilo. Daí ela trabalha em outra coisa para sustentar. Mas, a pessoa tem todo o direito, se quiser, de correr atrás daquilo. Pelo menos isso nós temos aqui. Os talentos nossos são diferentes. Não adianta, se eu canto mal, querer alguém, querer que eu seja um cantor. Se eu sou um mau ator, querer que eu faça arte. Não. Nós temos direito de correr atrás dos nossos talentos. Igual uma propaganda que eu vi recentemente. Eu não sei se é propaganda ou um vídeo. A menininha tentando jogar futebol não acertava nem a bola. Mas ela deu umas cambalhotas lá. Daí a propaganda, ou o vídeo, eu não sei exatamente, fala assim que a pessoa só está usando o seu talento no lugar errado. E é isso que acontece com muitos adultos também. Os socialistas trabalham para criar uma necessidade de uma revolução. Mas essa revolução só interessa ao partido. Pois, nos países que nós mencionamos socialistas, que nós vemos exemplos hoje, Cuba, Venezuela, a própria Argentina, que está hoje, o jeito que está, e outros países, Coreia do Norte, quem é o rico lá? É o povo? Não. O rico é o governante. Ah, mas nossos países também são os governantes sem bastante dinheiro. Sim. Mas existem pessoas que não são envolvidas com política que ganham o seu dinheiro honestamente. E que possam ser ricos sem se envolver com a política. Infelizmente, naqueles países, não. Vai cada vez mais o empresário sendo prejudicado e cada vez menos pessoas tendo a livre iniciativa para os seus trabalhos. E trabalhando com aquilo que aparece, pagando pouco, e muitas nem conseguindo algum emprego decente. Ou quando se tem o comunismo total, todas trabalham para o Estado e aceitam aquilo que o Estado quer pagar. Lei e caridade não são as mesmas coisas. Por exemplo, né? Eu devo ser caridoso para mim ainda, por eu ser cristão. A lei não deveria me obrigar a ser caridoso, porque eu sei que tem que ser caridoso. Mas a lei, no mínimo, no mínimo, pega 27% do que eu ganho para fazer o que ela acha que deve ser feito. Mas não é só isso. A lei desses 27% pega mais tudo que a gente compra tem imposto. Só até agora respirar não tem imposto, porque eles não arrumaram um jeito, né? Tipo, imposto em respirar. Até o sol, às vezes, eles taxam, né? Estão querendo taxar para ter um imposto a respeito disso. Mas nós devemos saber disso. Nós devemos ser caridosos por nós mesmos. Mesmo do que nos sobra, né? Nós devemos ser caridosos. A última vez que eu vim, no nosso país hoje, a gente trabalha até de 1º de janeiro, é um cálculo, né? Até o dia 27 de maio só para pagar imposto. Só a partir de 28 de maio até o final do ano, que é o dinheiro que a gente usufrui para nós mesmos. Mas qualquer trabalhador ou empresário, ou uma média, né? Trabalharia quase cinco meses completos só para pagar impostos. Quando se tenta fazer uma lei religiosa, fraternal, igualitária, filantrópica, industrial, literária, artística, essa lei normalmente ela vem cheia de sonhos, de utopias, mostrando que uma lei daquilo que não deveria ter lei, ela é algo que nós não devemos aceitar. nós entramos em uma comunidade principalmente religiosa e por que nós queremos? Infelizmente, talvez não, né? Tem religiões que prendem as pessoas de alguma maneira. Mas eu sou católico porque eu quero ser católico, porque eu acredito nisso. Então, aí sim, eu obedeço a lei por uma pregação moral minha, mas se eu não quisesse, eu não seria. Uma pessoa que é evangélica é da mesma maneira. Ela escolheu aquilo para ela. Teoricamente, a maioria das pessoas, né? Mas, em si, se ter uma lei nacional para isso, obedecer, todos obedecerem ao mesmo ponto a respeito disso, seria mais sonhos do que realidade. E assim vai, né? Veio de fraternidade, veio de indústria e assim por diante. Ter leis que tentam tornar todos iguais, isso nunca vai conseguir, porque nós temos as nossas diferenças. Como já citado, somos semelhantes, todos nós, mas somos pessoas diferentes em vários aspectos. Os países que possuem o povo mais pacífico, felizes, morais, são onde a lei menos intervém nas atividades privadas. A individualidade tem maior iniciativa. A opinião pública tem maior influência. Os impostos são menos pesados. Onde prevalece o pensamento de Deus sobre as invenções humanas, nada é feito por intermédio da força, a não ser que seja para praticar a justiça. Então, esse é um sonho, viver num país assim, não que mudemos de país, mas que o nosso país seja transformado num país desse, onde temos as nossas liberdades individuais e que as pessoas que sejam realmente necessitadas possam receber pela caridade, não é uma caridade estatal, mas pela caridade do povo consciente. Há grandes homens demais no mundo que se colocam acima da humanidade para rejevas. Faz tempo que eu não ouço isso, mas quando eu era criança falava assim, tem muito cacique para pouco índio. E é isso que acontece. As pessoas se acham grandes demais que elas são as que deveriam ser as líderes e que elas são acima da humanidade. Mas existem muitas pessoas que pensam assim, que tem mais gente para comandar do que ser comandada. E assim não funciona. A liberdade é um ato de fé em Deus e em suas obras. Se eu tenho fé em Deus, se eu creio num Deus, eu creio na liberdade que ele tem para me dar. É a famosa conhecida liberdade cristã, onde repetindo o que Jesus disse, se conheceres a verdade, a verdade os libertará. libertará de todas as angústias, pois no final nós sabemos que independente da ideologia política, nós vivemos como residentes forasteiros aqui neste mundo e que os nossos governos infelizmente nunca vão ser 100% justos, nunca seremos pessoas 100% satisfeitas, pois se fosse assim, este mundo seria igual ao céu e esse mundo não é igual ao céu. só no céu que nós teremos a verdadeira justiça social, justiça uma vez justa para todos. E aqui nessa terra nós podemos lutar para chegar perto disso, mas perto mesmo nós nunca vamos chegar, pois a indiferença humana, as coisas que nos dividem, infelizmente ainda são maiores do que as coisas que nos unem, falando de uma maneira global. Assim finalizamos este livro, amanhã nós teremos um novo livro, nós vamos falar agora um pouquinho sobre Frank, nós vamos falar sobre o livro Um Sentido para a Vida. Até amanhã!